feijão, 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 muita comida para peixe, pão de bico, feijão, peixe batata. Muita comida mesmo, não sei o que que eu faço, gente, tanto comida, a noite, só como uma vez por dia, mas comida quente uma vez por dia, mas também muita comida que a gente come, olha aqui, olha o meu prato aqui, aqui a casa, gente, a cozinha, muita comida, muita comida, só uma pessoa, eu sozinho, tudo isso, pão de bico, feijão, peixe, isso aqui, eu vou ter irmãos, isso aqui, olha o meu prato aqui, olha o meu prato aqui, bom, vou colocar isso também, olha aqui já tá, peixe, peixe, carne, tem isso aqui, esse é feijão com um, que a gente chama, é peixe, 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 uau, ainda tem mais comida para comer, olha, eu vou te vagy lá, olha o meu prato aqui, peixe, peixe, caro de bico, aqui tá, peixe, garotinho, tem mais comida, olha o seu prato aqui, respirem